Oi, gente! Tudo bom? Hoje é domingo, hoje é dia das mães, eu resolvi vir aqui fora. Eu tô aqui no jardim da minha casa e nada mais significativo do que fazer o domingo daqui, porque eu acho que ser mãe é uma obra da natureza, então por isso que eu quis estar aqui diante das árvores, porque eu acho que a natureza é sábia, ela é capaz de desenvolver as coisas certas e quando ela acha que a coisa não tá certa, ela simplesmente faz, ela simplesmente se encarrega de desfazer, né? Se vocês bem me entendem, eu já passei por algumas situações, eu posso me considerar mãe, né? Porque afinal eu já fui... eu sou mãe e eu sou mãe de cachorro também, eu acho que isso conta. Eu queria dizer pra você que tem uma mãe que tem um pai, que muitas vezes é o pai que cuida, né? Abraço, beijo, celebre, não só por hoje, mas por tudo que a pessoa que cuida de você foi capaz de fazer pela vida que você tem. Se você acha que falta diálogo, falta alguma coisa, procure conversar, porque eu acho que a gente precisa ter o apoio dentro de casa, né? Então, antes de a gente buscar apoio fora, então eu acho que é muito importante que a gente tenha sempre diálogo com os nossos pais, com a nossa mãe. Se você não se sente confortável de falar com a sua mãe, fale com o seu pai. Mas é muito importante que o diálogo parta de casa, então, além de tudo, assim, eu acho que o dia das mães é uma data, né? Pra gente lembrar, mas eu acho que a família e essa bênção, ela tem que ser lembrada sempre, porque a natureza é muito sábia, gente. Eu acho que se você tem a oportunidade hoje de ser mãe, se você tem a oportunidade hoje de ter uma mãe, agradeça, celebre, obviamente. E eu tô aqui embaixo das árvores, eu vou mostrar pra vocês, ó, eu acho que é isso. Feliz dia das mães e se Deus quiser, eu vou ainda comemorar com vocês. Feliz dia das mães e se Deus quiser, eu ainda vou comemorar muito com vocês, com meu bebê nos braços, todos os dias das mães. Que seguirem, e com certeza a minha mãe vai estar aqui, no próximo dia das mães, fazendo um vídeo junto comigo, eu tenho fé. Fala tchau, Luna! Tchau! Feliz dia das mães! Fala! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Ai, meu Deus, quanta alegria! Feliz dia das mães! Tchau!